Era quase certo o gol da equipe do São Carlos, mas vem de novo a equipe do Grêmio Novo Horizonte, no cruzamento do Alisson para o Batista, virou bater na trave! Autorizada a cobrança, Alisson bateu direto na trave! Domina o Augusto, aliás é o Adriano, agora sim Augusto, devolveu para o Adriano, na área rolou para o Batista no meio, bateu para o gol! Gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Vitor Hugo, abertura de jogada ali para o Augusto, vem para o ataque o Grêmio Novo Horizontino, vai carregando a bola até o meio, Alisson, bom passe ali, bom toque para o Adriano, abriu, fez o cruzamento fechado, olha o toque do Batista! Gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Vem o Vitor Lazari ali, invadiu a área, fez o cruzamento, Scheider espalmou a bola, voltou, olha o gol! Gol! Gol do São Carlos! E agora o contra-ataque é do Grêmio Novo Horizontino, 4 contra 3, vai carregando a bola, Adriano rolou para o Alisson, tocou, devolveu para o Adriano na esquerda, Batista livre no meio, toca para ele, chegou completando o brigão no lance, bola viva, olha o gol! Gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Olha, a gente teve uma semana forte, graças a Deus, onde todo mundo trabalhou bem, e a nossa comissão técnica tem uma grande cobrança com o nosso grupo, graças a Deus a gente plantou bem e colhemos melhor ainda. Feliz no confronto direto, o grupo jogou bastante, foi bem equilibrado, bem organizado, e sair daqui com os 3 pontos, a liderança, fechar o turno assim é agradável. Mais dois gols hoje, como é que está a disputa pela artilharia do campeonato? Estou brigando ainda, primeiro eu tenho que ajudar a minha equipe, depois eu penso mais na artilharia. Então eu estou treinando firme, sempre buscando gol, mas primeiro ainda é ajudar a equipe. Começou a jogar mais aberto, deu mais dinâmica ao jogo, e conforme o Duvo tinha falado para mim no banco, abri, fazer jogada com o Batista, lá na frente mais rápido, e foi sair recebendo e fazendo a diagonal para ele no fundo, e com isso aí conseguimos sair com a vitória hoje, graças a Deus, trabalhar forte agora. Um jogo muito difícil, como todos os jogos têm sido, uma equipe que eu disse no início da semana que havia sofrido somente 5 gols em 6 jogos, e hoje nossa equipe conseguiu mostrar o poder que tem, conseguiu fazer 3 gols nessa equipe, então em um jogo eles sofreram mais da metade dos gols que tinham sofrido até então. Era um jogo que tinha que ter paciência, que foi um primeiro tempo muito estudado, um primeiro tempo equilibrado, que eles tiveram algumas oportunidades, nós também, mas nada muito concreto. E as substituições deram certo, uma foi feita por lesão, a saída do Wesley, o Israel entrou muito bem no jogo, e o Adriano deu aquela velocidade que é diferente da característica do Alan Batista, mas o Alan Batista estava cumprindo muito bem o papel defensivo, um pouco de dificuldade ofensiva, e o Adriano deu a velocidade que é a característica dele, nós conseguimos criar situações de gol e levar os 3 pontos, terminar o primeiro turno com 14, 66% de aproveitamento, uma boa média.